Alguns serviços do DETRAN em Governador Valadares foram transferidos para a UAI, Unidade de Atendimento Integrado. Os serviços são voltados para veículos e eram prestados na Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade. A reportagem está aqui, balança. Já existem guichês exclusivos para atendimento de serviços relacionados ao DETRAN. E já tinha pessoas sendo atendidas. O senhor Antônio é despachante há 50 anos. Ele foi protocolar alguns documentos de clientes. Ele comenta sobre a centralização dos serviços na UAI. É porque você não precisa ficar para lá e para cá. Vai de um lugar para uma coisa, vai de um lugar para outra. Você centralizou aqui, né? Para a gente ficou bom que você fica aqui só e aqui resolve todos os problemas relativos ao trânsito. O delegado do CIRETRAN, Marcos de Alencar, destaca a importância da novidade para quem precisa dos serviços. Um melhor espaço, melhor acomodação e uma presteza no serviço que até então eram prestados na 5ª CIRETRAN. É uma tendência do Estado de Minas Gerais, uma política governamental, né? Visando o interesse da administração e o interesse do cidadão. Para que num local só ele possa ter um menu de opções de serviços prestados pelo Estado de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil, a mudança faz parte do processo de modernização do órgão, que em maio deste ano já realizou a modificação dos serviços de habilitação. O delegado Angel Rebouças frisou sobre os tipos de serviços, que além de serem feitos pelos sites oficiais, agora são centrados na UAI. A UAI vai passar a assumir os documentos de trânsito de veículos. Antigamente a população tinha que procurar a delegacia de trânsito para poder fazer novos emplacamentos, transferências de veículos e esses serviços vão ser assumidos pela UAI. De forma que a gente pensa que vai ter uma celeridade melhor para a população e vai também liberar os nossos policiais para poderem trabalhar nas atividades de polícia judiciária. Das 34 UAIs de Minas Gerais, 15 já oferecem atendimentos ao cidadão do DETRAN. Antes, os serviços eram prestados na sede do órgão, SIRETRANS ou em delegacias regionais. Essa parceria da UAI com a Polícia Civil é muito saudável e ela tem sido incentivada de acordo com a demanda de cada localidade. Então, aqui em Valadares foi entendido que havia a disponibilidade, que a demanda era interessante para a UAI assumir e a gente, como gestores aqui da Polícia Civil, concordou com essa transferência. O gerente de atendimentos da UAI, de governador Valadares, comemora a parceria. Mas, para os atendimentos, a estrutura precisou ser modificada. Nós modernizamos a nossa unidade, aumentamos salas, aumentamos cinco guichês a mais para ficarem exclusivos para a parte de DETRAN veículo, sendo que já tinha três exclusivos para DETRAN habilitação. E contratamos também mais colaboradores, passando por treinamento, para absorver esse serviço aqui na UAI e atender a população da melhor forma possível.